Vamos lá, vamos lá então rapaziada! Estamos aqui juntos e misturados mais uma vez aí, pequeno vídeo aí pra te fazer um convite, tá? Pra te avisar que nessa segunda-feira, na verdade eu quero fazer uma live diferente, né? Apresentando pra vocês aí a plataforma do Hopping, né? Eu tenho já um vídeo aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre Hopping, mas dessa vez eu quero que você se inscreva lá no Hopping, né? Lá na nossa live, eu vou estar colocando aqui embaixo o link, tá? Para essa live que vai estar acontecendo dentro do Hopping, tá? O Hopping tem uma conta gratuita no qual você pode também testar. E aí eu quero te apresentar o que é o Hopping, tá? Ele não é uma plataforma pra fazer live, tá? Ele não é uma plataforma como o StreamYard, até mesmo por isso eles compraram o StreamYard. O Hopping é muito mais do que isso, tá? Só pra te dar aí, né, enfim, uma palinha do que é o Hopping. O Hopping é como se fosse um centro de convenções, tá? No qual você entra, né, vamos dizer assim, e você tem uma recepção, né? Aquela recepção vai dizer, né, que seria uma página na internet, seria o que eles chamam de landing page, tá? E aí você ali nessa landing page, nessa página principal, que é a sua recepção do seu evento, vai estar dando ali tudo o que vai acontecer, os horários, né, todos os palestrantes, todos os patrocinadores, todas as sessões, tá? E aí vamos dizer, X hora ali vai começar o evento, X hora vai começar aí o palco principal, aonde vai realmente acontecer a sua live. E aí você pode ali agendar o tempo de tudo isso que vai acontecer. E o interessante, né, como eu falei, como é um centro de convenções online, você tem diferentes partes que você pode navegar, né, que você pode andar por dentro aí do centro de convenções, por dentro do seu evento, por dentro do Hopping, tá? Então você tem a recepção, você tem ali o teu palco principal, você tem as sessões, as sessões são diferentes lives, pequenas palestras, que você pode até mesmo ter ao mesmo tempo, né, do seu palco principal, né? Então você pode ter várias palestras diferentes, então imagina aí num webinário gigantesco de medicina, né, ou sei lá, do assunto que for, até mesmo aí dentro aí que eu tô querendo fazer sobre live streaming, aí você ter sessões diferentes de cada software que a galera usa, como o Vmix, como o OBS, e você ter diferentes instrutores, usuários, fazendo as suas sessões, tendo aí as suas salas, no qual você, né, dentro desse evento live streaming, né, enfim, a ideia é fazer o live streaming em Brasil, né, você vai poder navegar e assistir aquilo que você quiser. Essas sessões, elas podem acontecer ao mesmo tempo, tá? E aí você vai ter ali, como eu falei, na recepção, todos os horários, né, a agenda toda do evento, o evento ele pode acontecer em um dia, dois dias, né, você vai botar ali a tua agenda, como é que ela acontece, e o mais interessante, existe uma outra ali no menu do lado esquerdo, existe uma outra opção, tá, que é o networking, né, a palavra já diz, é o networking, fazer a sua rede, né, de contatos, no qual eu posso aqui programar, né, pra que você entre, e aí você vai ser, a plataforma, ela pega ali pessoas, né, ela sorteia, vamos dizer assim, alguém pra fazer o networking com você, né, você liga a sua câmera, né, você liga o seu microfone, e ela vai escolher uma outra pessoa, né, que autorizou também, que também tem a câmera, que também tem o áudio ali, pra fazer o networking, vocês dois vão entrar numa live, a privada entre vocês dois, e isso é sorteado entre as pessoas que estão ali dentro, então é muito legal, porque é uma forma também, de você encontrar, fazer parcerias, sei lá, enfim, criar mais contatos, aumentar aí o seu networking, então é bem interessante essa parte também dentro do hopping, e a outra aba, né, que também tem ali, que são dos estandes, tá, que também é super interessante, então vamos dizer que você tem aí uma feira, né, e aí você pode ter os estandes todos ali, que na verdade os estandes seriam como salas, né, lives diferentes para cada patrocinador, para cada parceiro, e ali você vai ter a logo, né, do seu parceiro, né, daquela live, daquela marca, né, daquele patrocinador, a pessoa vai clicar e vai entrar dentro daquela live, aquela live pode ser um vídeo pré-gravado, no qual seja só uma propaganda, tá, então, ou pode ser também uma live, no qual o seu patrocinador vai estar ali fazendo, fazendo ali a apresentação do produto, dos produtos, então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, isso é muito legal, tá, então eu queria apresentar isso para vocês, tá, na segunda-feira, então na segunda, em vez de a gente estar fazendo pelo YouTube, tá, eu vou até tentar fazer pelo YouTube também, mas eu queria muito que você entrasse dentro do Hopping, participasse por dentro do Hopping, para que você realmente tenha ali a oportunidade de conhecer a plataforma, não é uma plataforma barata, tá, mas acredito eu que para eventos profissionais, eventos corporativos, realmente, tá, convenções, webinários, é uma plataforma fã fantástica, 10 a 0 aí, no Zoom e outras plataformas, eu não tenho parceria com o Zoom, não conversei com ninguém do marketing, não pense que isso aqui é um vídeo, de propaganda do Hopping, até mesmo, porque eu tenho sim uma parceria com o StreamYard, mas eles não, eles não estão sabendo, não é nada que está sendo patrocinado, eu estou usando uma conta gratuita deles, mas achei fantástica aí, a forma desse centro de convenções online, que eu queria apresentar para vocês nessa segunda-feira, vou deixar os links aqui embaixo para você ver, deixa eu trazer aqui só para você ver rapidinho, junto comigo aqui, o evento, a cara do Hopping, então aqui você vê, que essa aqui é o que eles chamam de landing page, quando você clicar no link aqui embaixo, você vai ver que você vai entrar nessa página, e aí você pode vir aqui do lado direito, e entrar no evento, fazer o join, entrar aí no evento, você vai botar o seu e-mail, enfim, isso aqui não é para captar e-mail também, não se preocupe com isso, enfim, a ideia não é ficar fazendo spam com o seu e-mail, a ideia é só te apresentar a plataforma, enfim, para que você veja e conheça, você está vendo ali que é totalmente gratuito, você pode ter tickets pagos, a intenção é realmente essa, e aí você vê aqui, que você tem uma descrição do evento, você pode botar a sua logo, aqui do seu evento, no caso aqui eu estou botando, como fazer live com o Hopping, eu tenho um apoiador aí, que sou eu mesmo, que é o How to Go Live, e aqui eu tenho a descrição do evento, dizendo um pouquinho, o que a gente vai estar fazendo nessa live, aqui eu tenho a agenda do evento, então se eu clicar aqui, ele vai para a minha agenda, e aí você vê que eu dividi ali, começando às 10 horas, na verdade aqui, às 9 horas aqui nos Estados Unidos, está às 10 horas aí no Brasil, horário de Brasília, e aí tem aí as boas-vindas ao Hopping, e aí eu vou estar participando aqui, eu convidei o nosso grande amigo Ed Santos, ele não conhece o Hopping também, mas eu chamei ele para ele participar por dentro, para a gente poder, até mesmo eu também conhecer a plataforma, do lado como controlador, como quem está fazendo, então eu chamei aí o Ed, ele com o maior carinho aí, aceitou o meu convite, então ele vai estar sendo aí, um dos palestrantes, vamos dizer assim, desse pequeno evento, a duração do evento vai ser de uma hora e meia, vai ser uma live de uma hora e meia, e aí eu dividi aí meia horazinha aí, para a gente estar conversando, apresentando um pouquinho o que é o Hopping, e aí a gente vai ter sessões, a gente vai ter o Network também, que você vai poder entrar, e ter o cara a cara aí, no qual a ferramenta do Hopping vai estar sorteando, então você pode de repente me achar, e achar o Ed, ou achar outras pessoas que vão estar aqui ao vivo, você tem que entrar nessa parte de Network, tudo isso vai ser explicado aí, nessa meia horinha aí, do início da live, você vai ter sessões, então eu dividi aqui duas sessões aqui, uma sessão comigo, e uma sessão com o Ed, então você vai poder entrar nessas sessões também, elas vão estar acontecendo no mesmo tempo, de nove e meia às dez, então a gente vai fazer meia hora, no palco principal, depois a gente vai passar para o Network, e também para as sessões, e aí depois, quando as sessões acabarem, que vai ser às dez horas da noite, a gente volta para o palco principal, que vai ser de dez às dez e meia, para finalizar, e pegar as perguntas de vocês, enfim, ver aí realmente o que está acontecendo, e aí aqui embaixo, são os speakers, seriam os palestrantes, no caso aí sou eu, e o Ed Santos, como eu falei, que é o instrutor do VMIX, que aceitou o meu convite, mesmo não conhecendo nada de Hop, eu também não conheço muito, mas na verdade, como eu falei, a gente quer aprender, e o intuito aqui, também fazer você aí, captar um pouquinho, dessa informação, conhecer o Hopping, tá, como eu falei, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, por isso, tá, então, vai aqui embaixo no link, é segunda-feira agora, tá, como eu falei, tudo que eu faço, é tudo assim, tendo as ideias aí loucas, aí, e fazendo, tá, então eu não espero ter cem pessoas, a gente pode ter até cem pessoas, mas nem se a gente conseguir colocar, nossas 10, 20 pessoas que geralmente a gente tem na nossa live, já vai ser um prazer, vai ser muito bom aí, vai tá sendo gravado, até mesmo pra continuar aqui, no YouTube, nas redes sociais, pra que você possa conhecer um pouquinho melhor, sobre o Hopping, que acredito eu, como eu falei, é uma plataforma muito interessante, como você pode aí, apresentar o seu evento, se você aí, é uma empresa, se você é uma agência, ou até mesmo você que é um produtor de eventos como eu, né, de live streaming, você pode oferecer, essa ferramenta para o seu cliente, pra que ele possa fazer aí, o seu evento, de uma forma bem diferenciada, muito mais profissional, tá, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, muito, muito legal, então ficou aí o meu convite, tá, entra aqui embaixo na descrição aí, aqui do vídeo, tem o link pra você acessar, né, a landing page, e você se inscrever, para segunda-feira, tá, Juntos Misturados, segunda-feira, às 10 da noite, te vejo por lá, fui, tchau, tchau, obrigado, Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti